Música Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer a história do Arqueiro Verde Então chega de enrolação, vamos lá O Arqueiro Verde, ou Oliver Olly Jonas Quinn É um personagem fictício da DC Comics criado por George Patt e Mort Weeziger Eu acho que é assim que se pronuncia Ele apareceu pela primeira vez em Morphan Comics 73 de 1941 E um personagem que já tem muito tempo, mais de 50 anos que existe no mercado Tem uma história de diversas e diversas vezes mudadas Primeiro eu vou falar a primeira versão Na primeira versão, Oliver Quinn admirava o Robin Hood Que era seu herói E ele basicamente treinava constantemente Arque e Flecha Para tentar se equiparar ao seu ídolo Porém ele acabou matando um pobre animal E isso acabou lhe dando um trauma Em um safari com seus pais Eles foram atacados por leões Oliver recusou se atirar por causa do trauma Por isso não conseguiu atirar nos leões O que acabou custando a vida de seus pais Ele acabou sendo adotado e cuidado por seu tio rico Em que basicamente ele acabou conseguindo uma longa fortuna E entrando para os negócios da família Então ele patrulhou a cidade fictícia de Star City Ou como foi conhecido na série, Starling City E basicamente ele era uma cópia do Batman Tinha até um ajudante que era o Ricardito O Speed no original E durante muito tempo Durante seus primeiros 25 anos Ele era uma cópia do Batman Porque ele tinha várias coisas parecidas com o Batman Tanto é que ele era um herói sem graça Com histórias curtas Um pódio juvante Um personagem que não tem lá essas coisas Mas porém, entretanto, todavia Até que ele perdeu a sua fortuna E acabou virando um herói urbano Que ajudava principalmente as pessoas De classes menos favorecidas E essa foi basicamente a primeira versão A segunda versão Que é uma que deu de base para as outras versões Foi a que Oliver Queen Ele estava em seu iate Em que basicamente foi atacado por piratas Em que acabaram naufragando o seu barco Na verdade não era o seu barco Era o seu iate Mas deu para entender E ele acabou indo parar numa ilha Em que ele foi forçado a trabalhar Para poder sobreviver Criou um arco e flechas improvisado E ficou durante lá por muito Mas muito tempo E quando ele finalmente conseguiu encontrar Esses piratas que o naufragaram Ele fez vingança E conseguiu escapar de lá E então ele voltou para a sua cidade natal Star City Em que ele acabou se tornando O protetor de lá E tudo bem Nessa versão O Oliver Queen não liga tanto assim Para os assuntos de sua empresa Tanto é que o John DeLion Que era um executivo Acusou o Oliver Queen De fazer negócios fraudulentos Ou ilícitos Com títulos municipais Mesmo ele sendo inocentado Teve seu nome manchado E se tornou um herói urbano De classe média baixa E tá bom Como eu ia dizendo Na década de 70 Ele fez uma parceria Com o Lanterna Verde Raul Jordan Em que embarcaram Diversas aventuras E isso acabou afetando O pobre Ricardito Que acabou sofrendo Com um vício em drogas E que basicamente Quando Oliver descobre Que seu protegido Está usando drogas O manda para fora de casa E bom Basicamente Ele também acompanha O seu querido Parceiro Desintoxicando-se Das drogas E durante um período Oliver Queen Ele se mudou Para Seattle Washington Na mesma época Em que ele trocou O chapéu de Robin Hood Pelo capuz E começou A namorar Canário Negro E depois de um tempo Namorando com a Canário Negro Ele pretendia Ter um filho com ela E até chegar Na se casar Porém a Canário Negro Não queria ter um filho Com ele Porque acreditava Que o mundo Era perigoso demais Para criar uma criança E durante um incidente A pobre Canário Negro Acabou perdendo A sua voz O grito do Canário Que era seu golpe sônico O que foi um grande peso E perda para o casal Bom Basicamente O Oliver Queen Depois foi trabalhar E começou a namorar Com o Chado Que futuramente Teria um filho com ela E bom Basicamente Esse relacionamento Com o Chado Que era uma assassina Misteriosa Não Foi para frente Porque ela pegou Ele beijando Uma secretária Para ser mais exato Tá Tudo bem Durante um tempo O Arqueiro Verde Ele vai derrotar E lutar Contra um grupo Paramilitar Que coloca uma bomba Que vai Num helicóptero Que vai explodir Metrópolis E apesar dos protestos Do Superman Oliver Queen Se sacrifica Para tentar impedir a bomba Porém Entretanto Todavia Acaba morrendo E a bomba explode Logo depois Durante um tempo É revelado O nome do filho De Oliver Queen Em que basicamente Ele se torna O novo Arqueiro Verde Temporariamente Mas porque não foi Muito bem aceito Pelos fãs Ele acabou Abandonando o manto E o nome do filho dele Só para saber Era Connor D. Hawk Tá bom Só rapidinho Mencionando Tudo bem Depois de um tempo O Lanterna Verde Com o poder de Paralaxe E seus anéis Praticamente milagrosos E quase onipotentes Decidem trazê-lo de volta Para compensar Seus pecados do passado Em que Eles acabam raspando Pedaço de sangue No corpo do Superman E com uma amostra de DNA Consegue trazer Oliver Queen de volta Ah e detalhe Nessa época Ele voltou Ele começou a ser popular Porque muita gente Não conhecia Nenhum personagem Mas tá legal Tudo bem Tudo bem Tudo bem Há uma minissérie Que nessa história Amiga e idosa De Oliver Queen Morre E lhe deixa fortuna Mas no final Ele abre mão Da grana E entrega Um parente da idosa E ele também Participou de diversos eventos Em que por exemplo Quando Quando o terrível Prometeus Cortou O braço De Roy Harper O Ricardieto E pretendia Quebrar Os super heróis Não só fisicamente Mas também mentalmente Ele acabou Disparando uma flecha Na testa do vilão Que acabou O matando Ele também Participou Da saga A noite mais densa Em que ele acabou Por um momento Sendo um lanterna branco Tudo bem Depois de Todos os ocorridos Depois de Otaí matar Prometeus Ele é Pesado Por seus crimes Em que basicamente Ele acaba Se entregando No final das contas Só pra proteger Tudo e a todos E tudo bem Só uma menção rápida Ele também Já foi Um ex-prefeito De Star City Tudo bem Enfim Ele é preso E revelado Sendo o Arqueiro Verde E depois De um tempo Ele se esconde Numa floresta Feita por um lanterna branco Em que ele vai agora Patrulhar Tá bom Essa foi a segunda versão Vamos pra terceira versão Nessa terceira versão Toda essa história Dos piratas Era uma fantasia Criada pela imprensa Na verdade Oliver Queen Bebeu até Não poder mais E caiu de seu iate Em que basicamente Ele Foi parar na ilha E basicamente Ele teve que Aprender a trabalhar Pra sobreviver Fez um arco de flechas Improvisado E coisa e tal E aí então Ele encontrou Sua salvação Depois de três anos Com plantadores De maconha Se eu não me engano E então Quando eles Atracam Pra coletar Ele os impede Derrota eles Pega o navio E o deles E entrega Pra guarda costeira Ao retornar A civilização Seu retorno Vem em um baile De máscaras Em que Convenientemente Ele estava usando A roupa Do Robin Hood É E depois disso tudo Um assaltante Tenta roubar As pessoas Na festa Mas Oliver Queen Já que ficou Muito tempo Na ilha Não conseguia Mais ver graça No que eles Vem de graça Dos ricos E se tornou Mais humilde E conseguiu Parar o assaltante Mesmo com flechas De mentira E em seguida Ele é chamado De arqueiro verde Pelo próprio Assaltante Que falou Que um arqueiro verde Grandalhão Havia lhe derrubado E basicamente Nessas histórias Dele Ele Embarcou em histórias Mais adultas Em que Tinha muita morte Sexo Em que o arqueiro verde Não usava As flechas Especiais dele Bem E a última E a quarta versão Da história Do arqueiro verde Inclui Os 952 Nessa história Oliver Queen É um bilionário Filantropo Que perdeu os pais Muito cedo E que não Ligava Para as responsabilidades Da vida Sempre achando Que deveria se divertir Sempre e sempre E basicamente Ele tinha como mentor Na arquearia Que é a arte Do arque e flecha O Tommy Merlin Em que basicamente Ele não levava também Os treinos Muito a sério Ele namorava Uma jovem Que basicamente Ele queria impressionar ela Levando eles Tommy E a própria namorada Para Uma viagem Para os lugares De petróleo Sabe Onde tira petróleo Da empresa Em que basicamente Ele fez uma festa No iate Até que foi invadido Por piratas Que fez todo mundo De refém Exceto Tommy E Oliver E então Um desses bandidos Faz Faz a namorada dele De refém E o Tommy Merlin Fala Não é para atirar neles Porque Ele tem um detonador E pode matar Todo mundo Mas ele não discuta Ignora Atira no bandido E ele explode E o Merlin Acaba gravemente ferido Com terríveis queimaduras Se todo mundo E ele consegue escapar Eles conseguem escapar Num bote Salva-vidas E enquanto o Merlin Morria Ele falou que não foi A última vez Que alguém vai morrer Pelas burrices De Oliver Queen Ele atraca numa ilha E que obviamente Como eu já disse Nas duas primeiras versões Ele tem que trabalhar Para poder sobreviver Faz um arc flash improvisado Até que sua salvação Veio De um jovem delinquente Roy Harper Depois de um ano Após fugir da cadeia O Roy Harper Ele chega na ilha Lá eles se conhecem E escapam da ilha E de volta à civilização O Oliver Queen Se torna o Arqueiro Verde Para compensar Seus pecados do passado Bom, basicamente Essa foi a história Do Arqueiro Verde Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Partiu do vídeo Comendo, seu like Dei sugestões Se inscreve no vídeo Se quiser ver aqui no canal Também não esqueça De estar com o meu parceiro Que é o Tempo do Loud E o Base Games Então eu sou o Android Digo tchau Tchau